Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer café cremoso com apenas 3 ingredientes. Se você não for por aqui, já se inscreve, deixe seu like. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Toda vez que eu publicar um vídeo, o YouTube avisa você. Então eu vim trazer aqui para você uma receita de café cremoso delicioso, que dá para você fazer e vender, porque dá para você colocar aí no freezer, já chega na mão do cliente, ó, fresquinho, geladinho. O cliente vai lá, pode guardar no freezer também e toda vez que ele fizer o café, ele tira lá uma colherada de café do pote e bota no cafezinho dele. Olha que delícia, gente! Mais uma coisinha para vocês fazerem e venderem. Todos os vídeos de faça e venda aqui no canal tem o rendimento, a validade, se pode congelar ou descongelar e também dicas de preço. Se você ainda tiver alguma dúvida com todas as suas informações que eu falo no vídeo e embaixo do vídeo, na descrição, não, eu tenho dúvida em tal coisa, pode perguntar, porque o YouTube já me avisa que você está perguntando as coisas, na hora eu já respondo e tiro a sua dúvida. Aí se você não sabe, eu mudei meus cabelos, ó, eu vou fazer a receita, mas vou aprender tudinho. E no vídeo que está, o link aqui embaixo na descrição, eu expliquei as mudanças que eu fiz na minha cabeleireira aqui e vai aparecer mais mudança, porque o cabelo está branquinho, ó, só estou esperando ela estar certa para pintar o cabelo e dar umas escurecidas nesse cabelo que ficou assim todo... Está todo barocochou, porque eu fiz uma progressiva e já viu, né? Desboltou tudo. É assim mesmo, vida e segue. Então vamos para a receitinha de hoje. Então aqui dentro da tigela da batedeira, você vai colocar num sachê desses pacotinhos de café solúvel, ó, solúvel. Qualquer marca, 50 gramas. Pode ser assim, simples, pode ser o extra forte, tanto faz. Como eu falei, qualquer um, qualquer marca. Um sachêzinho dentro da tigela da batedeira. Para acrescentar, duas xícaras de chá de açúcar. Pode ser refinado ou o cristal. Aqui no caso, o meu é medida de meia. Vou colocar quatro dessas, que dá o equivalente às duas xícaras de chá de açúcar. E mexe. Agora você põe o batedor. Estou usando esse aqui, mas eu estou batendo na planetária. Se você quiser, pode ser na batedeira comum também. O efeito é o mesmo. Agora você vai precisar de uma xícara de chá de água bem quente, fervendo. Aí depois você vai bater. Pode ser na velocidade 2. Tanto na batedeira comum, como na planetária. Até isso aqui ficar uma espuma cremosa. Outra dica também é pôr por cima um pano, gente. Porque isso aqui, tá líquido um pouco, né? Nas primeiras batidas vai dar uma espirrada. Assim não suja fora da sua batedeira. Prontinho, gente. É assim que fica. Sabe o que parece? Sorvete. Sorvete de massa. Gente, vamos lá. Tem uma igreja aqui perto da minha casa que tá muito, muito alto o som. Se eu ver que vai sair o som no vídeo, tem direitos autorais por causa da música. Então eu vou colocar aqui na frente do vídeo algumas informações, tá? Se não, eu vou falar. Eu falo alto, né? Eu espero que cubra. Café cremoso prontinho pra vocês aqui, ó. Ó, como que fica? Gente, ó. Maravilhoso. Pode levar pro freezer. Ele não fica duro, mas ele fica macio pra você tirar de colherada e colocar dentro do seu leite. Como que eu faço? Um copo de leite quente. Eu, gente, gosto bem docinho, mas bem docinho mesmo. Então eu vou colocar nesse leite aqui um pouquinho de açúcar. A minha filha já não coloca açúcar, mas eu coloco. Eu coloco um pouquinho de açúcar. Tô mostrando pra vocês o meu jeito. A minha filha mostrando o jeito dela. Ela só põe o leite e o café cremoso. E dentro desse café, eu vou colocar o café cremoso. Aqui, ó. A quantidade que você quiser. Coloquei ao equivalente a três colheres de sopa e mexe bem. E tá pronto o seu café cremoso, ó. Delicioso. Agora abaixou um pouquinho do som ali da igreja. Não estou falando de religião. Entendeu? Não falo. Não falo aqui no canal de religião. Não falo de política e não falo de futebol. Sabe onde eu aprendi isso? No meu curso de cabeleireiro. Eu fiz dois cursos de cabeleireiro. Quando eu fui montar salão, essas coisas. Foram as primeiras coisas que eles colocaram. Pra não ter briga. Então... Mas é que tá muito alto, gente. Ela fica um pouco distante, mas o som tá bem alto. E como tem muita movimentação das ruas. Vem o eco pra cá. E eu falei, gente, o que eu faço, né? Por isso que alguns vídeos aparecem com legendas, essas coisas. Porque esse horário... Tem alguns dias da semana. Deu seis horas, assim. Começa. Então, eu procuro gravar antes. Ou eu procuro gravar depois. Vamos lá. Cafezinho. Prontinho. Hum, vamos lá. Vamos experimentar. Eu vou experimentar aqui no vídeo pra vocês. Mas eu faço sempre. É delicioso, gente. A minha filha ama isso aqui. Hum, muito bom. E ele cremoso, ó. Tá vendo tanto da espuma? Muito, muito, muito maravilhoso. É bom você deixar prontinho? Você que sai pra trabalhar cedo. Às vezes tá correndo, gente. Ainda vai passar o café. É uma demora que só... Acaba esquecendo lá. Largando o café em cima da pia. E não trabalhar sem tomar o seu café. De tanta coisa. É cabelo, é maquiagem. Pega as coisas. Cuida das coisas do filho, do marido. Antes de sair pra trabalhar. Faça o seu café cremoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aonde que eu congelo. Como eu ainda tô de toquinha, gente. Porque eu ainda vou colocar dentro do potinho. Ó. Este aqui é de 180 ml. Aqui, ó. Quando você for comprar. Você pede. Se você falar assim. Eu quero potinho com tampa, gente. O potinho com tampa tem embalagem com 50. O potinho. Embalagem com... Às vezes vem com a tampa. Às vezes vem embalagem com 50. Caríssimo. Vem embalagem com 10. Com tampa. Aí você vai fazer com 10 potinhos. Você tem mais um monte de receita pra fazer. Ficava saindo muito caro. Eu compro assim. Quando eu vou comprar. Eu peço copo de milkshake descartável. E tampa. E tampa por quê? Porque geralmente não vende junto. Aí você vai comprar o pacote do copo descartável. Eu compro de 180 ml. Aí ele vem assim, ó. Copinho descartável de milkshake. Ideal. Sai muito, muito, muito mais em conta. Pra vocês terem ideia. Eu paguei 5 reais. No pacote de... Sem copinhos. E sem tampas. E são dois pacotes separados, tá? De 50 tampas cada um. Saiu ao todo 12 reais. Se eu fosse comprar potinho com tampa. Só o copinho com a tampa. Mas é potinho com tampa. Aí ele não é frisadinho assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou aproximar bem. Ele não é frisadinho assim. Ele já é mais lisinho. Ia sair em torno de 35 reais tudo. Olha a grande diferença. Então quando você for comprar, pede potinho, copinho. Não fala potinho não. Fala. Eu quero copinho pequeno para milkshake e tampa. Pronto, gente. Vai economizar. Vai fazer o mesmo efeito. Aí tem aqui, ó. O potinho e a tampinha, ó. E encaixa certinho. Como ele é pra milkshake, ele vem esse vãozinho aqui, ó. Às vezes alguns copos vem liso, que eles pegam um canudo e furam aqui. Pra pessoa tomar o milkshake dela. Ó, gente. Mesma coisa. Muito, muito, muito mais em conta. A gente vai aprendendo com o tempo, gente. Vocês vão ver que meus outros vídeos, eu não mostro essa dica. Mas é que com o tempo a gente vai aprendendo. Então é aqui que eu vou colocar o café cremoso. Tampou. Tampou. Fechou bem. Freezer. Pode pegar uma caixa. Assim, é... Esse spot. Caixa não, gente. Esse spot de plástico com tampa. Acomoda tudo lá dentro. Freezer. Café cremoso. Você pode pôr até uma etiquetinha aqui. Café cremoso. Entendeu? Aí o cliente vai comprar assim, né. Ele pode levar pro serviço dele. Você pode avisar o seu cliente. Quando ele chegar na casa dele, no serviço, ele pode congelar. Aí ele vai fazer o leitinho dele quentinho. E vai pegar um potinho desse aqui. Vai tirar a quantidade que ele quer. E colocar dentro do leite dele. Mexer bem e pronto pra tomar. Ó, ótima ideia. E vende bastante, gente. O pessoal gosta bastante. Aí quando você fizer, faz. Coloca em cima da sua mesa todos os potinhos. Tira uma foto e já manda pros seus clientes. No WhatsApp, no Facebook e fala. Estou vendendo café cremoso. Portanto. Pronto, acabou. Fechou a sua venda, gente. Aí você pode receber encomenda. Muita gente me pergunta. Fátima, se o cliente comprar 25 potinhos. Tá acostumado a comprar de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10. E comprou 25 potinhos e pediu desconto. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar uma tabelinha de descontos pra vocês. Aí eu não dou desconto num potinho. Se a gente fizer isso, perde muito. Eu dou num valor total. Por exemplo, o cliente comprou 50 potinhos desse. Eu dou 5% de desconto. Mas o cliente comprou 100 potinhos desse. Eu vou dobrar o desconto 10%? Não. Continua sendo 5% de desconto. Aí eu posso falar assim, como o cliente compra pouquinho, tudo. Eu posso ter uma tabelinha. Pode ser no seu WhatsApp, no seu Facebook. Já deixa prontinho lá, gente. Deixa lá. A pessoa vai buscar na sua casa. Deixa uma tabelinha pronta assim na parede também. Que o cliente vai bater o olho. Ele vai ver. Acima de 25 unidades, 3% de desconto. Acima de 50 unidades, 5% de desconto. Pronto, acabou. O cliente não vai questionar com você. E, gente, não coloca mais do que isso. Você tem que... Foi uma coisinha prática de fazer. Mas pode ter certeza. Não é só o café. Você tá fazendo bolo. Você tá fazendo torta. Você tá fazendo salgado. Tudo pra fazer e vender. Você tem que deixar tudo que tá na sua casa pra ir lá na loja. E com essa pandemia também, que loucura. Você ainda tem que ir lá na loja. Comprar os descartáveis. Chega em casa. Aquela correria toda. Você tem que se deslocar. Isso tudo conta, gente. Como trabalho. Então não fica dando assim descontos exorbitantes, não. Porque você tem que pensar no seu trabalho, sim. É muita correria hoje no dia a dia. É casa. É filho. São os pets. Os filhos pets. É você. Tudo. Aí você vai e cobra um real num copinho desse. Não pode, gente. Tá? Então pensa nisso. Do valor que você vender, tem que tirar o seu trabalho. O seu lucro. E o custo. E dá certinho. E dá pra você lucrar muito bem. Tá bom? Tem gente que não gosta quando eu faço vídeo assim, vídeo explicativo. Mas eu acho muito importante. Quando eu comecei, hoje eu tenho 44 anos, eu comecei a vender doce na escola aos 14 anos. Conforme os anos foram passando, quando a gente queria uma revista, um curso, alguma coisa, era tudo muito caro. O curso era caro. Revista na banca de jornal era caríssima dessas coisas. Hoje em dia a gente tem internet, né? Fica bem mais fácil. E quando a gente faz doce pra fora, salgado pra fora, e pega esses vídeos de explicações, nossa, gente. Uma mão ajudando a outra, é um ajudando o outro. Então é muito importante. Mas se você tá aqui no vídeo e fala, não quero saber das explicações, eu não vendo, eu quero a receita pra mim, aqui embaixo tem a minutagem. Então você clica na minutagem que vai direto pra receita, ok? Fica aí a dica. Mas eu acho muito importante passar essa dica pra vocês. Seguinte. Por exemplo, vamos fazer de conta que é um chá, é uma festinha. Pode ser festa de aniversário, chá de bebê, chá revelação, chá lingerie. Vamos fazer que a festinha é o tema pequeno príncipe. A cliente encomendou do tamanho de copinho de café, ou, ah, encomendou 50 desse. Ou então encomendou 50, 100 copinhos de café, de café cremoso. Pode ser torta no potinho, pode ser doce, bolo no potinho, tudo. Vamos explicar o potinho, não o que tem dentro. Aí o seu cliente comprou, aí você fala, que tema que é? Ah, é pequeno príncipe. Ah, então tá, se você quiser, você pode trazer etiquetinha que eu colo pra você e já mando tudo prontinho. É uma coisa mesmo pro cliente fazer. Aí você vai pegar a etiquetinha que a tua cliente vai te mandar e vai colar no potinho e já vai mandar tudo bonitinho pra ela. Ela vai ficar muito feliz. Uma coisa, não esqueça, toda vez que você vender alguma coisa pro seu cliente, entregue cartõezinhos. Faça, vá na gráfica, faça. Hoje em dia tá tão barato, gente. Nossa, quando eu comprava, eu comprava folhetinho que era mais barato. Cartão de visita hoje tá muito barato. Coloca ali, especifica no cartão de visitas. O seu nome, tudo que você faz de doce, salgado, café cremoso e o seu telefone e o seu e-mail pra dar contato. Hoje em dia é tudo no WhatsApp também. Mas coloca o e-mail lá, que não é todo mundo que mexe com o WhatsApp. Às vezes só quer o e-mail. Coloca nome, o que você faz, seu WhatsApp e também o seu e-mail e manda junto. Não esqueça de mandar. O cliente comprou um cartão. É uma festa, vai ser uma festa. Manda ali uns 10 cartõezinhos ou uns 5 cartõezinhos e fala, ai, toma, enviando alguns cartõezinhos, se a senhora puder entregar pra mim, para os seus convidados. Aí fica a dica, gente. É aí que a gente vai ganhando cliente. A sua clientela vai aumentando todinha. Não quero fazer o cartão, quero fazer o folheto, não tem problema. Fátima, não tenho dinheiro pra fazer o cartão neste momento. Pega a folha de sulfite, foi assim que eu comecei. E muita gente aqui, me segue aqui no canal, diz que fez isso também no começo. Pega a folha de sulfite, corta bonitinho e escreve ali o seu nome. As coisas que você faz, mesma coisa, o seu WhatsApp e o seu e-mail de contato. Pronto, gente. Tenha também pronta uma tabelinha de preços. Quando o seu cliente entrar em contato com você por WhatsApp ou pelo e-mail, você já encaminha a tabela atualizada. Esteja sempre de olho que se mudou o preço ou alguma coisa, se você barateou ou se você aumentou o preço de alguma coisa. Já encaminha a tabelinha de preços para o seu cliente e vai ter sempre a mão ali. Isso é muito importante. O cliente liga pra você. Já aconteceu eu ligar pra algum lugar que eu tava querendo saber preço. essa pessoa falar, ih, não tenho tabela de preço. Ah, você não quer vir aqui? Gente, com essa loucura de pandemia, a gente não tem como tá indo lá. Então, deixa pronto. Não tem como fazer no computador? Não tem problema. Faz numa folha de sulfite, tira foto com o celular e esteja pronto. Ah, não precisa ter vergonha, gente. Não precisa ter vergonha porque você tá escrevendo tudo numa folha de sulfite. Não tem porquê. Você não tá fazendo as coisas direito? Você não tá trabalhando? Você não tá roubando? Então, não precisa ter vergonha de pegar alguma folha de sulfite e fazer a sua tabela de preços ali na caneta. Fazer o seu cartãozinho de visita na caneta também, tá bom? E se o cliente, e se o cliente falar assim, compra a etiqueta você que tá vendendo? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai avisar o seu cliente. Olha, qual que é o tema da sua festa? Aí o cliente vai te mandar a foto do tema da festa. Vamos fazer de conta que é o pequeno príncipe. É o primeiro que vem na minha cabeça, tudo bem. A festa é o pequeno príncipe. Aí você fala assim pro cliente. Eu vou até a loja e vou ver os preços, tá? Vamos fazer de conta que o meu café cremoso é R$3 o potinho. Meu café cremoso é R$3 o potinho. Aí você vai falar pro cliente. Olha, eu vou na loja ver quanto que fica as etiquetas. O cliente comprou R$3 o potinho cremoso é R$30. Vamos fazer de conta. Fazer de conta pra não se perder nos preços. Aí você fala pro cliente, eu vou cobrar os R$30 do potinho cremoso mais o valor da etiqueta. Aí nós vamos fazer o seguinte, você vai exigir 70% do valor. Com esse dinheiro, já tá cobrindo o seu custo, que você vai ter que comprar o potinho, você vai ter que comprar os ingredientes. Ali nesse 70% já vai ter entrando o seu trabalho e o seu custo. Aí você vai falar pro cliente, como que é o preço de venda final? Ah, cada potinho custou R$3. A cliente encomendou 10 potinhos, vai dar R$30. Aí você fala pro seu cliente, eu vou cobrar R$30 dos 10 potinhos mais o valor da etiqueta. Você não vai lucrar em cima da etiqueta. Porque o seu cliente vai estar pagando. Não é você. Por isso que você tem que exigir uma entrada. Aí você, chegando lá na loja, tira a foto, encaminha pro seu cliente e fala assim, ó, tem essas três qualidades. Qual que você quer? Tem que ser tudo muito conversado. E tem que ser tudo muito documentado. Tem a foto do que eu... Reserva, guarda fotinho. Depois que passar a festa do cliente, seu cliente vai lá, não é aquela etiqueta que eu quis? Você fala, não é sim. Você tem a prova ali no seu celular. Então você... Ah, cliente escolheu, você passou a etiqueta ABC. Ah, eu quero a etiqueta C. Aí, ah, é tanto. Ah, pode fechar. Aí você compra. A etiqueta. Aí as etiquetas pros 10 potinhos ficou no valor de 10 reais. Faz de conta. Tudo faz de conta, gente. Mas a realidade é essa. A dica é essa. Eu tô falando faz de conta o valor. Faz de conta que ficou 10 reais. Quantos que você vai cobrar? 30 reais do potinho. Dos 10 potinhos de café cremoso vendido. Mais 10 reais da etiqueta. Que vai chegar num valor final de 40 reais. Vocês estão me entendendo? Não é pra lucrar em cima da etiqueta. Quem vai tá pagando a etiqueta é o cliente. Aí a cliente já deu um sinal de 70% do valor. Aí você vai ver quanto que faltou e vai cobrar o restante que tem que ser pago pelo menos até a hora da retirada. Gente, não deixa o cliente pagar depois. A não ser que seja no cartão de crédito. Outra coisa que tá muito fácil hoje. Maquininha de cartão. Tenha sempre um em mão. Aí eu vou parcelar? Eu não vou? Tudo bem. Mas tenha. Na minha época eu não tinha disso. Por que que eu já quebrei a cabeça, gente? De fazer em 3 vezes? De fazer em cheque? E o cliente me dá o cheque na hora que eu depositava o cheque. Não tinha dinheiro. Eu ia atrás e perdi. Então hoje em dia tá muito mais fácil. Graças a Deus. Com uma maquininha de cartão. Não tô fazendo propaganda. Ou seja, qual maquininha de cartão que for. Gente, eu tô com calor. Tô de blusa e de touca. Morrei de calor aqui. Então essas são as dicas. O cliente comprou de você o seu doce salgado. Aí ele quer a sua etiqueta, o seu enfeitinho. Você que vai ter que comprar. Você vai ver o valor que é. Vai passar por com o seu cliente. Vai falar X é tanto. Vai cobrar o seu doce, o seu salgado. No valor final. Mais o valor que o cliente vai gastar na etiqueta, no enfeite. Seja o que for. Custou 10 reais aqui de custo de enfeite. Quem vai pagar o seu cliente. Não vai querer lucrar em cima. Falar pro cliente assim. Ó, a etiqueta não é 10 reais. A etiqueta é 20 reais pra ganhar mais 10 conto em cima. Não, gente. Não pode fazer uma coisa dessa. Porque daí o cliente percebe que você... Ele vai numa loja e fala assim. Nossa! A faixa uma cobrou. A etiqueta era 10 reais. Aí ela cobrou 25 reais. Ah, você fica mal falada, gente. Daí ela já vai... O seu cliente já vai espalhar pra todo mundo. Ó, não comprou da faixa uma não. Ela comprou o enfeite aqui e cobrou caro pra chu e não era isso tudo. Ó, que coisa feia. Então não faça uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, gente. Não faça isso comigo, tá? Agora a gente vai colocar aqui o café cremoso, tá? Não precisa passar durex aqui não. Por quê? Porque na hora que você leva no freezer... A etiqueta fica assim... O durex... A não ser que seja uma etiqueta. Etiqueta. Próprio para ir ao freezer. Geralmente eles têm aquelas etiquetas de vinil. Nunca faça isso com durex. Porque na hora que tiver dentro do freezer ele congelar tudo... O durex fica manchado. Aí fica uma coisa nojenta, gente. Seu cliente vai olhar e não vai nem querer. Então não faça isso. Tenha certeza que a tampinha está bem firme. Tá, ó. Tá firme? Ótimo. Fechou. Então vamos lá. Vamos colocar dentro do copinho. Se você tiver saquinho de confeitar... Eu não tenho. Porque eu fui na loja. E quem disse que eu lembrei de comprar? Saco de confeitar vai ser melhor de colocar lá dentro. Não. Vai assim mesmo na colher? Ótimo, gente. Não tem problema também. Ó. Eu vou colocar até em cima. Até... Sei lá. Ó. Tem um risquinho dentro do copo. É até ele que eu coloco. Porque se você colocar mais do que isso, vai... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo que tem um risquinho primeiro aqui? É até ali que eu coloco. Colocou. Tampou. E tá pronto o seu café cremoso aqui, ó. Tá? Pronto para venda. E pronto para congelar. Outra coisa. Tem que permanecer dentro da geladeira. Não pode deixar assim em cima da mesa, não, gente. Porque se não, na hora que o seu cliente for consumir, tá quente. Credo. Não dá, né? Então isso tudo pra geladeira. Ou para o freezer. Gente, vou finalizando por aqui. Deixa eu soltar um pouquinho que eu tô... Ah, minha franja, meu Deus, ó lá. Ó lá, gente. Vocês ficam a vida inteira, 44 anos com o cabelo de lado. Aí, de repente, bota a franja, aí bota a touca, fica assim, ó. Tudo desgranhento. Vamos pôr assim, depois eu ajeito. Espero que tenham gostado. Finalizado. Ó. Relembrando que quantidades, o rendimento, a validade, tudo anotadinho aqui embaixo pra vocês. Uma outra dica, deixa no fundo do poste, pega uma etiquetinha dessas de preço mesmo e coloca a data da fabricação. Assim você tem controle. Quando você fizer mais, coloca os novos pro fundo, pra você ter um controle. Anota numa agenda, num caderno, pra não se perder a quantidade que tem. Conforme vai vendendo, vai marcando, tá bom? Beijos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.